Fala Guerreiros, Falei Zanara, começando mais um vídeo novo aqui no canal E hoje, mais um vídeo que eu observo com vocês No vídeo de hoje, eu tava vindo aqui responder uma pergunta bem interessante Que eu vi aí abaixo dos vídeos, né? Do Guerreiro que comentou assim Quanto é o salário de quem se alista no Exército? E tiveram vários likes aí, né? Nesse comentário, então eu tô vindo aqui responder ele Inclusive, se você tem qualquer dúvida, pergunta ou curiosidade Deixe nos comentários também Ou então, comenta aí qualquer coisa, cara Qualquer coisa mesmo, bate o dedo no teclado e comenta Que vai ajudar bastante no engajamento em canal E nós estamos voltando às atividades, beleza? Então, bora lá responder a pergunta do Guerreiro, né? Rapaziada, primeiramente o que eu quero que vocês entendam é Quem se alista só recebe depois que começar a servir Deu pra entender? Pra você começar a receber Então, você primeiro tem que se alistar Passar por várias etapas Seleção Geral, Seleção Complementar, Comissão de Seleção Tem vários vídeos aqui no canal falando sobre essas etapas, beleza? Até você servir E depois que começar a servir Aí sim você vai começar a receber Inclusive, recentemente eu fiz um vídeo aqui no canal Falando pra vocês, né? Sobre quanto vai ser o salário do recruta pra agora 2023 Se você ainda não assistiu Vou deixar o link aí nos comentários fixados pra você se mesurar, beleza? Então, mano, basicamente é isso O alistado recebe? Não Quem recebe é quem já tá servindo, beleza? Pra vocês entenderem melhor Eu vou colocar aqui na tela do meu computador E vocês vão ficar mesurados, beleza? Então, bora lá Então é o seguinte, rapaziada Pra melhorar as informações aqui pra vocês, né? Eu coloquei aqui no PIT A diferença de se alistar pra servir As diferenças são bem simples Bem básicos mesmo, beleza? Não tem erro Basta prestar atenção Que você vai ficar mesurado, beleza? Então, bora lá começar Primeiramente, eu quero que você entenda que Se alistar é apenas a primeira etapa do processo Até você servir Ou seja, se alistar é a primeira aqui, beleza? Até você servir Existem várias outras etapas Seleção geral, seleção complementar Comissão de seleção Expressão de saúde Teste físico E por aí vai, beleza? Inclusive, cada uma dessas etapas Tem vídeo aqui no canal Pra você se mesurar Então a primeira diferença já é essa Se alistar é apenas a primeira etapa De várias que tem, beleza? E servir é o processo final, beleza? É quando você tá concluindo Todas essas etapas Digamos que a décima aí, né? Pra vocês entenderem A primeira diferença é essa A segunda diferença é Que se alistar Nada mais é do que você se cadastrar Colocar seus dados, né? No banco de dados do serviço militar Seja online Ou seja em um local físico Físico como? Você pode em uma junta militar Ir lá se cadastrar, beleza? Ou você pode entrar no site do alistamento online Pelo seu celular Pelo seu computador Pelo seu tablet Qualquer dispositivo aí Que acesse a internet Aí você vai colocar lá Seu nome Seu e-mail Seu endereço Seu CPF Seu RG Nome do seu pai Nome da sua mãe E pronto Já era Isso é se alistar, beleza? E servir É o que? Servir, cara Você já vai estar Dentro do quartel Você já vai estar fardado Você já vai estar trabalhando Você já vai estar recebendo Você já vai estar tendo instruções Você já vai estar tirando serviço Já vai estar tendo contato com armamento Beleza? Então essa já é outra diferença para você entender Ah, Farias Mas quanto ganha um camarada que acabou de se alistar? Como eu estou falando, beleza? Quem ganha é o camarada que está servindo Ele tem que se alistar Passar por várias etapas, né? Como eu falei para vocês E todas essas etapas Tem vídeo aqui no canal Falando para vocês Até servir Depois que ele começar a servir E ele vai começar a receber Deu para entender? Eu quero aproveitar aqui, mano Esse momento para responder Outra dúvida que é Ah, Farias Eu terminei no sexto ano Parei de estudar no sexto ano No sétimo, no oitavo Tem um ensino médio Mas não tem um completo Eu posso se alistar? Dá para mim se alistar? Mano O alistamento Ele é obrigatório O alistamento é só isso Só você ir em um local físico Ou até mesmo online E colocar os seus dados Como eu falei aqui para vocês É só isso, beleza? Se alistar não é servir E servir não é se alistar E a própria lei Na lei lá Está dizendo, né? Que para você se alistar É no ano que você completa 18 anos Ou seja Ele não fala nada sobre estudos Não fala nada sobre ensino completo Não fala nada sobre dinheiro Não É no ano que você completar 18 anos Basicamente é isso, beleza? E depois que você vai passando Pelas etapas Seleção geral Comissão de seleção Seleção complementar Aí sim Eles vão te entrevistando Vão pedindo um certificado Vão perguntar Se você estuda A tua profissão E por aí vai Deu para entender? Então Vou mudar a tela Para vocês entenderem, né? Basicamente, rapaziada Essa é a diferença De se alistar para servir E de se vir Para se alistar, beleza? O alistamento é uma coisa É a primeira etapa E aí vem várias outras etapas Até você se vir O você se vir É o processo final, beleza? Estamos juntos Então espero que vocês tenham entendido Se você entendeu Deixa o like para fortalecer Se inscreve no canal Caso não for inscrito Deixe nos comentários aí, cara Sua dúvida Sua pergunta Ou sua curiosidade Ou até mesmo Comenta qualquer coisa Bate o dedo no teclado aí, cara Que vai ajudar demais No engajamento aqui do canal Estamos juntos Então forte abraço Fica com Deus Progresso sempre Fui